Acima de tudo, um dia histórico. Nós não vencemos a pandemia ainda. Nós estamos vencem uma parte dessa guerra que é contra o coronavírus. Nesse desencontro da vida, acabamos tendo um encontro. Um encontro com a esperança, com a ciência, um encontro com a medicina, um encontro com a esperança de poder voltar a uma vida normal através dessa vacina. No momento que a gente soube que tinha uma vacina e que ela foi autorizada e que ela vinha para o Paraná, nosso coração encheu de alegria que finalmente a gente vai ser imunizado. E eu sou a primeira enfermeira do estado do Paraná a ser imunizado e para mim é uma grande alegria. O Paraná está sendo excelente em relação ao combate a essa pandemia. Eles têm apoiado muito as equipes, tanto com parte de insumos e EPIs, que nunca faltou, quanto a parte psicológica. A gente teve todo o apoio. Vamos continuar com os cuidados contra o Covid, porque infelizmente a guerra ainda não acabou. A gente está aí na batalha e a gente vai vencer. .